Não, você vai, você vai descobrir isso, não. Lucas acabou de cair de skate e ele machucou o rosto. Vamos ver se o machucado de Lucas vai arder quando ele entrar na piscina. Chegamos pra mais um vídeo de vlog. Galera, Lucas acabou de cair de skate ali na varanda e ele machucou o rosto. Eu vou tentar explicar melhor o que aconteceu. Na verdade, quem vai explicar vai ser ele. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente, o Lucas está ali no espelho, ó. O Lucas está aqui, a mamãe rocha está ali, tudo bem? E o Lucas está aqui, Lucas rocha. Não, você vai, você vai descobrir isso, não. Olha que isso, eu vou, eu vou, gente, ele não quer mostrar o que que houve. Ô, Lucas, deixa eu ver o que você tem no rosto, Lucas. Eu tive uma ideia, gente, você teve uma ideia, gente, eu acho que, ué, não tô entendendo. Gente, o Lucas realmente, ele se machucou, ele caiu de skate, a Rafa tá mais, tá mais por dentro do assunto. E aí ele, ele arranhou o rosto e eu sei que machucou o rosto. Só que ele não quer mostrar, eu ainda não vi o que aconteceu. Olha lá, olha lá ele lá, deixa eu mostrar lá. Ô, Lucas, por que você não quer mostrar o que aconteceu no seu rosto? Eu quero mostrar. Hã? Vem aqui, Lucas, eu quero ver o machucado. Eu tô aí, aí. Você vai me mostrar? Gente, ele não quer mostrar, ele tá fazendo suspense. Mas eu vou ver o que aconteceu com o rosto dele. Será que tá muito machucado? Será que tá uma cicatriz muito grande? Lucas, a cicatriz é muito grande? Lucas? Sim. Tá doendo muito? Sim. Toma aí, toma aí, que eu já vou. O que é isso, Lucas? É tão grave assim? Ele entrou no quarto, ele não vai aparecer. Mas só não ficar bem preocupado, porque o Lucas não quer mostrar pra mim o que tá acontecendo com o rosto dele. Olha, ele apareceu. Olha lá. Lucas, o que que houve, Lucas? Deixa eu ver seu rosto. Eu não vou mostrar. Ué? Você tá com a máscara. O que é isso? Eu vou virar o Matheus Criati. Eu vou virar o Matheus Criati. Você virou o Matheus Criati? Então desce aqui, aproveita. De máscara, desce aqui pra eu ver. Vem cá. Gente, ele botou a máscara do Matheus Criati dele. Que ele não quer revelar mais o rosto. Não quer revelar mais o machucadinho do rosto. Esse machucadinho que não é de nada. Deixa eu ver essa machucada. Não dá pra ver mesmo, não. Mas me explica. Vamos lá fora pra você dizer o que aconteceu, por favor? Tá bom, pode deixar. E a galera do canal quer saber. Aí, aí, vamos ver. Vamos ver. Deixa eu ver. Tira a mão pra ver, filho. Deixa eu ver. Nossa, Lucas, você arranhou seu rosto? Nossa, gigante esse arranhão. Que isso, Lucas? Como é que você conseguiu fazer isso? Calma aí, eu vou pegar uma régua pra descobrir quantos centímetros tem nesse arranhão. Calma aí, vem cá. Vem aqui comigo. Vem cá, vem cá. Gente, tinha uma régua aqui. Cadê aquela caixa da leitura? Sabe onde tá? Não. Não sabe a caixa da leitura? Será que tá lá em cima? Consegui uma régua depois de quase três horas procurando uma régua nessa casa. Encontrei. Ué, não vai deixar a gente ver mais não? Ele dormiu, gente. Então, o arranhão não é nada. Ele nem sentiu dor. Ele tá tão tranquilo com esse arranhão. Que isso? Eu sei que eu tava com o silicone. Olha, eu consegui a régua. Vamos medir o tamanho desse arranhão. Vira pra cá um pouquinho. Gente, é muito grande. Olha isso. Tá tardando não, filho? Não. Deixa eu medir aqui. Deixa eu botar aqui no começo. Aqui no começo. No zero. E ele vai até o... Acho que tá indo aqui até o seis e meio, mais ou menos. Nossa, filho, você tá com um arranhão de seis centímetros. Nossa, como é que você fez isso? A gente vai ter que dar vacina nele antes de ter um arranhão. Ah, é verdade. Quando passa de cinco centímetros o arranhão, tem que tomar injeção. Não! É sério. Vem cá, vem cá. Pega ele. O que é isso, Luke? Cadê o Lucas? Vem cá, Lucas. É uma injeçãozinha de nada? Não. A agulha vai ser do tamanho dos seis centímetros. Tô brincando, tô brincando. Mas olha só. Me fala como é que foi. Cadê ele, gente? Como é que eu vou procurar ele? Agora eu vou encontrar o Lucas pra ele poder explicar pra mim e pra vocês como que ele se arranhou no rosto. Não tô entendendo. Parece que foi no skate, né? Vem cá, Lucas. Explicar pra gente aqui. Não vai ter injeção, não vai ter nada disso, não. Foi trollagem. Deixa eu chamar ele aqui. O problema agora é você encontrar ele, né? Ó, o Luke tá aqui. Uma manhote tá ali. Pra cá, pra sala. Ele não veio, né? Onde será que ele tá? Lucas? Lucas? Gente, mas que dificuldade pra tentar entender o que aconteceu. Opa, 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 opa. O que é isso? A lixeira tá mexendo sozinha? Essa lixeira tá viva? Encontrei. Você vai se esconder na lixeira? Não faz isso, não vai quebrar. Vai quebrar, não vai aguentar seu peso, não. Olha só. Vamos lá fora, você me explica o que que realmente aconteceu, velho. Vamos lá. Você me explica, tintim por tintim, o que aconteceu. Eu até, eu vou até fazer de novo pra te mostrar. Não, você vai fazer de novo, você vai se machucar. Aí vai ter outra arranha do outro lado do rosto. Ó, a gente tá ali no skate, olha. Ó, fala. O que foi? Como é que foi? Explica, explica pra mim que eu tô curioso. Eu nunca me arranhei assim no rosto. Ó. Eu tava aqui. Você tava aí, fazendo o que? Aqui. Ó. Fazendo aqui. Ah, tá. Você tava pulando no skate. Ó, ó. Virei pra cá, fiz assim, aí... Entendi. Você deu de cara nessa planta aqui. Aí eu fiz assim. E essa planta aqui, ó, ela é meio durinha, né? E alguma parte aqui deve ter arranhado você, não é isso? Uhum, foi aqui, olha. Por que que você foi comer a planta? Você quer que ele tá com fome, é? Mas pai, tinha uma ideia. Que tá a gente indo na piscina com arranhão na noite. Piscina? De noite? Olha a lua lá, ó. Com arranhão? Será que não vai ardeir seu rosto, não? Não. Depois de ter andado de skate, caído de cara na planta, arranhado... Deixa eu ver se tá piorando ou tá melhorando. Piorando. Tá ficando meio empolado. O que é empolado? Você não sabe o que é empolado, não? Não. Nossa, quando o machucado fica empolado. É terrível. Não acontece nada. A cara dele... Não, ele tá empolado. Esse aí tá meio... Tá ficando um pouquinho meio inchado, assim. É sério. Você tá parecendo um... Um, um, um... Não, para! Vai deixar pra lá. Bom, você quer ir na piscina, então? Sim. Mas tá tudo bem com o machucado. O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso, Lucas? Ele tentou entrar lá, gente. Quem foi que fez isso? Não foi. Ah, tá. Vem cá, olha só. O Lucas quer entrar na piscina agora de noite. E com esse machucado aí. Tá bem calor, né? O cloro vai... O cloro vai agir, né? Não, o cloro vai machucar. Já sei, mole um pouquinho o rosto e vê se vai arder. Pega um pouquinho da água na piscina. Ok. É, só um pouquinho. Bota no rosto. Vai. E aí? E ardeu? Aí você pegou o pocaco. Tem que ser... Vai, mole. Mole de verdade. Ardeu? Peraí. Ai, ardeu. Ardeu? E agora? Vai mergulhar assim mesmo? Na piscina? Ardeu um pouquinho. Vai mergulhar então pra saber se vai arder ou não vai? E agora sim, vamos na piscina e vamos descobrir se esse arranhão vai arder com a água na piscina. Eu acho que não vai. E você, Lucas? Ah, você também vai ter que entrar. Eu vou entrar também. Uma noite dessa, um calor desse, você acha que não vai... Quer saber? Não, não. Não, não. Calma aí, não. Ah, é? Calma aí. Vai. Você tem que tirar o meu calçado primeiro. Ah, mas que essa não vai dar uma piscina. Vamos lá. Vamos com calma, né? Vamos com calma. Eu vou pular então. Vou pular aí. Pulei. Nossa, que pulão, hein, Lucas? Que pulão. Agora você vai pular. Não, mas tem que ser na aula. Nossa, que pulão. Pronto, ardeu. Você agora vai pular, vai pular, vai molhar o rosto ou não vai molhar o rosto? Não vou molhar o rosto. Não, tem que molhar o rosto. Porque o pessoal quer saber se vai arder ou não vai arder. Vamos lá. Eu sou pinado no meu bolo. Ai! Cuidado. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver que eu vou te dar molhado. Você vai me dar. Calma aí, Lucas. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Acabou. Tchau, pai. Deu um empurrão no pai, que o pai caiu pra trás. Vem. Calma, Lu. Calma, Lu. Ó, o Lu tá desesperado lá, que ele também quer entrar. Tá muito calor. E aí, Lucas? O água tá quente. O água tá muito quentinha. Ele já tá passando já a água no rosto. Pode vir. Pode vir. Gente, o Lucas tá com essa roupa aqui, né, de sol, para não se queimar no sol, né? É verdade. Porque o sol, olha, o sol tá de rachar, olha. Ele tá pensando se vai, se não vai. Piscina de noite, vamos? Vai arder. Vamos? Se arder, você sai. Então vai só do pescoço pra baixo, velho. Quer saber? Quer saber? Quero saber. Quero saber. Eu quero saber. Quer saber? Meu Deus, Thiago. Eu não acredito nisso. Não tô acreditando nisso, cara. A essa hora... A hora que você vai fazer. Quem foi? O que que foi que aconteceu? Ele forrou o Lu, o que? Forou, Lucas. Não pode, cara. Vai morar a casa toda. Olha isso. Tem que secar com secar do jeito, o cachorro some quando molha, meu Deus. Vai diminuir o... O que é isso? Acabou a metade dele. Acabou a metade. Só tô com a metade em cima, com a metade embaixo e acabou. Acabou. Vem, agora é você. Agora você tem que pular. Agora você vai ter que cair, porque você já derrubou seu cachorro na piscina. Vou te apoiar de novo? Não, não pode. Vai lá. Eu? Eu acho que ele vai querer ir de novo. Ele ficou doidinho, ó. Ó. Ele tá querendo ir de novo, gente. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Lucas, bora, Lucas. Daqui a pouco amanhece e você tá aí, ó. Enrolando. Só se vocês brincar já. Lucas! 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 Que isso? A Páscoa tá chegando, hein? A Páscoa. É. O que o chocolate não faz? Não molha o rosto. Gente, o pessoal tá perguntando aqui, cadê a Manuela? Cadê a Manuela? Cadê a Manuela? Tá dormindo e o Luque vai acordar ela. Luque, você vai acordar a Manuela. Para de latir. Vai acordar a Manuela. Agora fala, Lucas. Tá ardendo ou não tá? Eu não molhei meu rosto. Ai, Luque, me ouvi. Eu tô molhando. Vai, mano. Vai. Ai, agora não é verdade. E aí, tá ardendo? Senhor. Se eu fiz a marcada de dor, é porque tá ardendo. Olha. Tá ardendo. É piada? É circo? Tá rindo. Tá rindo? Não tá ardendo. Não tá ardendo! É menos isso, galera. Então nós vamos ficar aqui nessa piscina aproveitando essa roste maravilhosa. Vamos lá, Lucas? Vamos! Vamos! No dia seguinte... E no dia seguinte viemos buscar as crianças na escola. E hoje vamos ver o resultado. Como que está o rosto do Lucas. depois daquele arranhão, né? Ele já dormiu, já acordou, já foi pra escola, fez bastante dever de casa. E vamos ver como é que tá. Ai, olha quem tá aqui também. A Manuela que não apareceu. A Manuela dormiu cedo ontem, né, Manu? Mas tá tudo bem? Manu, na escola hoje teve salário de fruta, não foi isso? E você comeu salário de fruta? Ela comeu? Eu acho que ela comeu a língua dela que ela não tá falando. E um pouquinho. Qual as frutas que você comeu? Eu não tô pensando aqui na sua mochila. Ah, o Lucas ficou interessado na salário de fruta. Você comeu qual fruta na salário de fruta, Manuela? Morango. Morango? E uva? Você comeu uva? Comi. E kiwi? Hum, delicioso. E ameixa? Ameixa. O papai sabe onde eu guardei a fruta? Onde você guardou as frutas? Na minha barriga. Na sua barriga? Nossa, eu também queria, Manuela. Não, divide comigo. E maçã, banana, essas coisitinhas lá? Tinha. E você comeu tudo, é? Bom, vamos agora então ver como que está o rosto do Lucas. Espera aí. Calma aí, o que foi? Primeiro que eu quero salário de fruta. Ei, filho, mas não tem. Já sei, vamos então comprar e vamos fazer uma salária de fruta em casa. Bora. Pode ser? Mas vamos mostrar aqui o rostinho do Lucas. Deixa eu ver. Nossa, Lucas, olha isso. Agora tá mais vermelho e parece que já tá fazendo casquinha. Cicatrizado. Já tá fazendo cicatrização, já? Nossa, você viu, Manuela? A Manuela nem tinha visto, né? Porque ela tava dormindo. Ela tá virando Luffy. Tá virando Luffy? Você acha que vai ficar igual o Luffy, com uma cicatriz no rosto assim? Eu acho que vai sair. Tava tão fininho, isso aí que vai sair rápido. Agora sim, em casa. O Luke tá aqui. Luke? Luke? O Luke tá brincando aqui com a metade da galinha dele. E ele já fez coisa feia. O Luke ainda não aprendeu. E ele fez xixi no chão. Olha, a gente tá com dificuldade de educar essa criança. Quer dizer, esse cachorro, né? Né, Luke? Hã? Vem cá, Luke. Volta aqui. Luke, vem cá. Pai, vem aqui. O que foi, Lucas? O coelhinho da Páscoa comigo pegou. Já tem ovo de Páscoa aqui? Nossa, é exatamente isso que eu queria, Lucas. Muito obrigado, Lucas. Obrigado pelo presente. Pode soltar, solta. É meu. Mas eu não ganhei nada até agora. Esse é o seu? Nossa, Lucas. Bom, vamos lá então. Não deu muito pra ver lá na rua o seu machucado, o seu arranhão. Vamos mostrar aqui, ó, na claridade, olha. Ih, já tá com casquinha mesmo, olha. Ih, acertou só a pintinha que tem aqui na bocheça. Caramba, quase que arrancou essa pintinha. Quase que tirou, filho. Ih, verdade. Acho que amanhã já vai tá bem melhor. Acho que daqui a uns dois dias já vai tá totalmente cicatrizado. Ah, não. Será que vai ficar marca assim, de cicatriz? Eu quero que fique. Pra sempre? Pra sempre. Nossa, é isso que você quer? Sim. Ah, você quer ficar igual o Luffy, né? Do One Piece. Então é isso. Esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like. E até o próximo vídeo. Tchau.